Bom, promessa é dívida e nós prometemos, hoje tem bolo Bariloche. Agora, presta atenção, o Roberto me disse que em alguns lugares não é tão fácil assim você encontra. Mas a confeitaria famosa por fazer esse bolo fechou alguns anos. Então, o jeito de aprender é aqui. Vamos lá, Roberto. Com certeza, Cláudio. Aqui nessa batedeira, vou falar pra você, eu tenho oito ovos inteiros, oito ovos grandes em temperatura ambiente, que eu bati com dez colheres de açúcar. Ok, até lotar, por quê? Dez minutos. Tem que bater. Tem, pra chegar... Os ovos inteiros, oito, grande. Os ovos inteiros em temperatura ambiente, tá bom? Isso é muito importante, se você pega ovo da geladeira pra fazer bolo, o bolo, ó... Isso mesmo. Fica duro, fica ruim, fica baixinho. Assim ele cresce. Aí aqui, Cláudio, eu ponho uma pitadinha de sal, que todo doce tem que ter uma pitadinha de sal. Ok, podemos já colocar, já tá aí, ó. Oito ovos grandes inteiros, dez colheres de sopa de açúcar, bate por dez minutos. Isso. Uma pitada de sal, vai me dizer que só vão catorze... Só, só. E outra coisa... Bolo baratinho. E outra coisa que não vai aqui, nem leite, nem fermento em pó, nem manteiga, nem nada. É só isso, tá, Cláudio? É misterioso, bolo. É um verdadeiro pão de ló, tá bom? Quatorze colheres de farinha de trigo, peneirada? De preferência, peneirada. E você põe com batendo? Eu batendo rapidinho, você não pode fazer hora. Vai sujar a gente que nós iremos até ornando aqui pra festa do pepom, hein? Não vai não, pode ficar tranquilo. Tem que ser rápido aqui, Cláudio, porque senão toda leveza que você adquiriu batendo esses ovos, você perde. E a massa fica solada, olha. Eu tô colocando rapidinho, na velocidade mínima. O Roberto e o forno, tem que estar como pra receber o pão da ló? A 180 graus. Pré-aquecido? Pré-aquecido a 180 graus, somente cinco minutinhos antes, tá bom? O restante eu acabo de mexer na mão pra não abaixar, tá? E a nossa massa tá pronta. Olha aqui que massa bonita. Bonita? E você faz apenas uma? Apenas uma. E deu aquele bolo daquele tamanho? Deu desse tamanho. Vou te mostrar. Caramba, você veio. Barato o teu bolo, gostei dele. Dá aqui que eu tiro pra você. Hoje a gente vai comer, hein? Hoje vai, hoje é pra todo mundo. Ai, sabe o que que tem no chapa quente hoje? O que? Pizza de linguiça. Mas quer dizer, ou é linguiça transformada numa pizza. É uma pizza só de linguiça. Nossa, tia, eu vou comer muito, hein? Cláudia, uma assadeira, aro 25, untada somente o fundo, porque se você untar as laterais, não vai dar certo, tá? Olha que lindo que tá isso, gente. E não pode bater a forma, né? Não pode bater a forma, se não sair o ar, o bolo não fica legal. Sabe aquilo que a dona de casa costuma fazer pra acertar, pá, pá, pá? Isso aqui, esse, ó. Esse, derrou. Agora já tem uma pronta aqui. Bom, então o forno daquela maneira, vamos pro recheio. Vamos lá, vou pegar o chantilly aqui. Ele usa um litro de creme de leite fresco, tem que ser o fresco. Sim. Batido com açúcar, quanto que você põe de açúcar pra bater em chantilly? Eu ponho cinco colheres cheias de açúcar, pra bater um litro de chantilly. Vai na batedeira, mostra o ponto aí. Olha aqui, ó. E isso daqui não tem erro, gente, pelo amor de Deus, só se esquecer lá. E vai virar o chantilly, tá? Você não pode esquecer, Cláudia, senão vira manteiga, tá? Sim. Não pode exagerar, né? É. Quando tiver, mostra aí na colher, ó. Olha aqui o ponto dele, ó. Ó, vira, tem que cair assim, ó, demorar e pof. Aí tá pronto. Ele vai usar suspiros. Tem gente que tem habilidade pra fazer suspiro. Eu acho que é muito difícil. Mas não é não, viu? Ah, não sei não. Tem que pôr uma vassoura no forno, sabia? É, eu teria uma dificuldade tremenda com isso aí. Pra deixar ele meio aberto, o forno, você tem que enfiar uma vassoura assim, senão o suspiro não sai. É mesmo? É, isso é verdade. Eu vou te falar, é manteado. Pode ser um cabinho. Ah, não, compra pronta, bem mais fácil. Não, é lógico, bem mais fácil. Tem coisa que não vale mais a pena fazer. E chocolate meio amargo picadinho. Picadinho. Chocolate nobre, tá, Cláudia? Vem com um bom chocolate aqui. Tá? Aí eu vou misturar esse chocolate no chantilly, ó. Ah, então vai ficar crocante, o bom. Vai ficar crocante, são pedaços. Já tá com água na boca? Nossa, eu tô morrendo de vontade. Olha, gente, ele é magrinho assim, mas o público que assiste esse programa sabe, ele come pra caramba. Nossa, como mesmo? Come. Ele come bem, esse homem. Olha que lindo. É isso, Cláudia. Tá. E decorar. Agora, vou pegar a minha massa aqui, agora nós vamos montar o bolo, né? Tá. Ah, você já cortou em três? Já cortei em três camadas, eu vou te mostrar. Na mesma assadeira que nós assamos o bolo, eu monto ele. Ah, é? É. Aí eu venho aqui, ó, com uma camada. Olha que leveza que sai esse bolo, Cláudia. Você corta ele quente ou frio? Totalmente frio, você não pode cortar quente. E o bolo Bariloche não é molhado, tá? Ele não pode ser molhado. Não tem caldinha. Não tem, porque é um pão de ló e ele é bem leve. Aí você vem com esse recheio. Bastante, tá, Cláudia? Nossa, mas nem vai dar pra tudo. Vai dar sim, vai dar sim. Aí você vem com suspiros. Ai, o suspiro vai no meio também? Vai aqui, ó. Como esse aqui é pequeno, eu ponho inteiro. Se fosse grande, eu iria quebrá-lo. Gente, Fefão, mil calorias por fatia. Montei todo o bolo, Cláudia, coloquei a última camada, coloquei suspiros. Fez a mesma coisa que a gente viu. Aí eu levo esse bolo à geladeira, deixo lá no mínimo uma hora e meia, duas horas, viro, passo o chantilly e suspiro, o bolo tá pronto. É isso aí? É isso daqui. Aí você passou o chantilly puro pra grudar o suspiro. Chantilly puro, sem chocolate. Só passar em volta do bolo e coloca os suspiros quebrados. Olha, Roberta, eu vou te falar uma coisa aqui, de coração. Eu não descobri de onde é esse bolo Bariloche. É, eu tô aqui, não posso pesquisar. Celular na gaveta, problema. Opa, vou cortar. De baixo pra cima ou de cima pra baixo? Aí é com você, amigo. Faça um pedido aí bem legal. Quer uma sugestão? Quero. Tô brincando. Isso. Aniversário do Fefão, ele tá feliz. Olha o tamanho do bolo, gente. Olha só. Nossa, meu Deus, que bolo é esse, Roberta Augusto? Pois é. Que bolo é esse. E enquanto o Fefão saboreia esse bolo, será que eu não posso pedir um musical aqui pro Sambalove, diretor? Posso? Podemos? Não. Podemos, né? Ah, vamos, né? Ah, vamos. Tchau. Tchau.